Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas, mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série de animação Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto ganhar uma quinta temporada. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a quinta temporada da série. Porém, eu tenho certeza absoluta que Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto ganhará uma quinta temporada. E eu afirmo isso com tanta convicção, pois Espiões do Asfalto reúne vários elementos que uma série de animação precisa para ser renovada pela Netflix. Além do fato que a série tem um grande público e é muito, mas muito elogiada pela crítica especializada. E essa junção de fatores conta demais para uma renovação. E para completar essa minha certeza que a série de animação original da Netflix ganhará uma quinta temporada, é que desde o segundo ano, a série se passa em países diferentes, e isso abre a possibilidade da série ter várias temporadas se passando em países diferentes. Ou seja, a possibilidade de Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto ganhar uma quinta temporada é real demais. E caso a Netflix realmente renove Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto para uma quinta temporada, a grande pergunta que fica é, quando o novo ano da série chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a renovação realmente aconteça, a quinta temporada da série de animação chegaria na Netflix daqui a 4 a 12 meses. Ou seja, entre agosto de 2021 e abril de 2022. E você, já assistiu a quinta temporada de Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto? Gostou do que viu? E não vê a hora da Netflix se confirmar a quinta temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que é o FisTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!